Essas ruas ficaram, ó, muito boas. Até faixa de pedestre já colocaram. Ah, não, tem que dar uma ligada lá pra dar uma moral pra rapaziada. Ei! E aí? Tô ligando para parabenizar vocês aí, ó. As ruas ficaram, ó, muito boas. Sim, top, gostei demais. Muito boas. Uhum. O pessoal da ouvidoria ligou? Hã? Que teve rua, teve algumas ruas que não foram calçadas? Tô sabendo disso não. Não tem isso não. Lama? Não, não sei, não tem não. Inclusive, é, inclusive, pode trazer a faixa, isso, pode pedir pro pessoal do cerimonial trazer a faixa pra inaugurar, pode pedir pro pessoal da comunicação fazer a foto pro jornal, tá tudo certo, tá tudo bem. Já é, é nóis. Tamo junto. Pessoal mal agradecido, tá tudo bom aqui, tudo bem. Não tem nem poça d'água. Nem lama não tem aqui. Aqui só que tem lama. Tem lama nenhuma, não. É confuso e incoerente. O bairro Jardim Botânico, em Cariacica, foi praticamente todo calçado. Mas ficou o serviço pra trás. E o pessoal tá bravo, viu? Bengala neles? Se chover muito, a muleta da senhora afunda aí na terra, né? Ah, claro que afunda, né? Eu queria afundar na cara de que eles vêm fazer essa merda aqui. Pros outros aí, vêm fazer coisa boa. Lá pra baixo, calçaram tudo. Agora, na hora de voto, vêm pedir na porta... A senhora é muito brava. Eu sou mesmo. Eu não gosto de falar por isso. A senhora fala a verdade. A senhora fala a verdade mesmo. Porque por que fizeram tudo lá pra baixo e não fizeram por aqui? Sacanagem. Pergunta lá, olha pra cá e me pergunta. É, por que fizeram lá pra baixo e não fizeram aqui em cima? Sacanagem. Pura sacanagem. Aqui é a muleta, aqui é a muleta, aqui é a muleta. Esta é a rua Pedra Azul. Metade dela até ganhou pavimentação, mas a outra metade rolou não. A prefeitura nos deu a expectativa de fazer todo esse trecho de 800, 900 metros. Colocou o doce na boca das crianças. Exatamente, deu a esperança, deu a expectativa. Tanto é que ela fez a parte mais difícil, que foi a parte de terraplenagem, de fundação. Veio e fez, envolveu uma obra da Cezan, que é rebaixar o esgoto, a nossa drenagem. A Cezan veio, rebaixou. Aí as máquinas voltaram, da empreiteira, as máquinas voltaram e fizeram o rebaixamento de terra, como você pode ver. É um pequeno rebaixamento só pra não prejudicar umas três, quatro casas do outro lado. Então o rebaixamento foi feito. E continuou aquela esperança de a empreiteira da prefeitura retornar e fazer o asfalto, é o que falta. Pra nós só falta agora jogar o ouro negro aqui em cima, endurecido, que é o tal do asfalto. O serviço não foi feito, mas nem por isso não deixou de trazer transtornos pra quem mora por aqui. Ficou um burundu aqui de mais de meio metro. Qual o quê? Um barranco. Burundu, como é que chama? Burundu de Mineiro. Burundu, gostei. Ficou mais de semana que eu tava esperando, tava na expectativa deles voltarem pra consertar a rua. Poeira que a gente limpa de manhã, de tarde tá tudo cheio de poeira. Aí isso tá me causando transtorno, eu tô até gripado, porque eu tenho alergia, tenho rinite, eu limpo de manhã, suja tudo, tem que manter a casa toda fechada. Tem que entrar o carro na garagem, né? Tem a garagem, não pode o carro entrar, porque eles quebraram a minha causa. Tá colocando na garagem da vizinha não, né? Não, né? E a rua Pedra Azul não foi a única esquecida pela administração. Ô Zéias, tem mais ruas aqui no bairro também que, pum, foram esquecidas? Tem. Quais são elas? A rua das Acácias, a rua O e a rua U. Acácias, rua O e rua U. São as três ruas que os moradores mesmo estão jogando terra, que nem aqui, aterrando pra água, não vão entrar. Essa aqui é a rua das Acácias, né? Isso. Os moradores mesmo estão fazendo serviço aí de carrinho de mão e pá aí pra consertar, porque eles fizeram o serviço, largaram pela metade aí e foram embora, tiraram os maquinários e foram embora. São 30 anos esperando a poeira baixar. Se pra quem tem a saúde boa, o negócio já não anda bem, imagina pra eles. É. Bença, vó. Amém. Bença, vó. Bença, vó. Seguinte, vocês, a senhora tá com 84 anos. Você é 82, ele é 92. 82, 92. Como é que é conviver com essa poeirada toda? Porque vocês não são mais meninos, né? Pra nós viver assim, uma vez por semana a gente paga pra limpar, você sabe que hoje em dia o salarinho é pequenininho, né? Vocês ainda tem que pagar pra limpar? Pagar, limpar. Começa a me dar falta de ar, falta de ar, tosse. Aí eu tenho que parar no PA e eu tomo injeção, passo remédio pra... Melhoro um pouquinho pra estona voltar. Salve, salve, galera da prefeitura. Tô aqui pra mostrar pra vocês como iria ter ficado a obra se ela fosse até o fim. Vai lá, gente aí. Música 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 Música